Provavelmente, não vai dar muito certo, mas, eu só quero apagar logo esse negócio daqui, na verdade eu queria testar, né? Vou pular isso aqui, isso é como não ser um jogo de corrida, ou como ser, depende. Ah, nem sei como jogar isso, a primeira vez que eu joguei era no computador, era pequeno, então, não sei o que vai dar. Ups, já levei. Ah, pensei que dava para pular por aqui. Tá, eu me ferrei, entendi. Caramba, eu estou tentando subir, não estou conseguindo. Sai. Tá, para cá. Para onde que eu tenho que ir, eu não sei. Alguém me envia daqui. Ah. Alguém me envia daqui. Lógico que eu nunca vou terminar essa corrida. Caramba. Agora foi. Agora foi. Agora foi. É, eu acho que esse aqui eu vou ter que colocar lá pela madrugada. Aqui olha. Aliás. Não sei. Ah... Eu já ci Natalie recognition. Vamos ver esse aqui. Já que a primeira eu não consegui, vamos na segunda. 1, 2, 1. E caraca. Putz. Quem é que no meio de uma corrida. Fica na rua. A culpa é de quem? É a culpa deles. Eita. E caramba, cai de novo. Ué, por que eles estão indo para aquele lado? Eu nunca vou entender. Ou talvez eu entenda. Ou talvez não. Eu acho que eu vou me sentir o que é só... Destruir. Volta aqui. E caraca. Eu vou te pegar. Ah, é por aqui mesmo. Eu sempre estou indo no contra-fluxo. Isso não vale. Chega.